Olha só, agora a gente continua falando, né? A gente continua falando de crimes contra a vida. Antes da Alessandra entrar, falamos daquele homicídio no bairro Santa Rita, onde uma mulher foi morta por disparos de arma de fogo na porta de casa. A polícia investiga se a motivação tem a ver com o tráfico de drogas. E agora, um outro homicídio que a gente fala de um caso que assustou bastante a população, grande parte da população, no Vale do Aço. Foi ontem à tarde esse crime. O dono de uma farmácia no bairro Bom Jardim foi assassinado dentro do próprio estabelecimento na cidade de Ipatinga. A Gisele Ferreira chega com os detalhes. Gisele. Oi, Saulo. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. As câmeras de monitoramento do estabelecimento registraram todo o crime. As imagens mostram um momento que a vítima, Tiago Rodrigues de Brito, de 36 anos, entra no estabelecimento e logo em seguida, logo atrás dele, entra o autor do crime e efetua vários disparos em direção à vítima. Inclusive, o Tiago, ele tenta resistir, né? Ele tenta entrar em luta corporal com o homem na tentativa de desarmá-lo, mas ele perde as forças e morre no local. Na sequência, o homem fugiu e as imagens foram justamente estas imagens que ajudaram a polícia a identificar o principal suspeito por este crime que ainda está sendo procurado pela polícia. Agora, consta no boletim de ocorrência da polícia militar que o crime pode estar relacionado a um comentário que a vítima havia feito poucas horas antes de ser morta. Este suspeito, este homem apontado como suspeito, não teria gostado da postagem feita pela vítima, que também é um influenciador digital aqui na região do Vale do Aço, e teria ido tirar satisfações com ele lá no estabelecimento. Inclusive, testemunhas contaram isso para a polícia, que o autor, este suspeito, ele já chegou perguntando sobre esta postagem e logo efetuou os disparos contra a vítima. Esta motivação, em princípio, é a primeira motivação que a polícia trabalha, mas outras hipóteses também serão investigadas. O Tiago Brito, ele era casado e tinha, e deixa um filho de dois anos. A história dele, Saulo, aqui na região, ele abriu este estabelecimento, esta farmácia, havia pouco tempo. Antes, ele trabalhava como, ele também trabalha como influenciador digital e ele começou no marketing digital para ajudar a esposa dele. Ele se vestia com roupas femininas aqui na região, para ajudar a esposa dele a divulgar as roupas da loja em que ela trabalha. E aí, depois de um certo tempo, ele abriu este estabelecimento comercial e também o Tiago é muito conhecido nas redes sociais e aqui na região, na cidade, como humorista. O perfil do Instagram dele, ele faz muitas postagens, fazia muitas postagens humorísticas em relação a vários acontecimentos, bastante conhecido aqui na região. Saulo, agora o caso será investigado pela polícia civil e também a polícia ainda continua no rastreamento para encontrar o autor do crime. Saulo? Muito triste, né? Muito triste o que aconteceu ontem no Vale do Aço. Esse empresário aí morto por causa de supostos comentários em redes sociais falando aí de, possivelmente, da vida de alguém. Alguém não gostou e foi tirar satisfações. Agora está aí, duas famílias destruídas. A família de quem atirou, do suspeito, e também a família da vítima, que deixa a mulher e um filho. E agora? E agora? Uma vida que foi embora e que não volta nunca mais. Agora a polícia está atrás do principal suspeito, que entrou na farmácia. Eu estava lendo ontem em alguns sites de notícias do Vale do Aço. Segundo informações da polícia, segundo informações da polícia, o suspeito esperou o Tiago Brito chegar no estabelecimento comercial. Assim que ele chegou, o suspeito entrou, começou a briga e abriu fogo contra o empresário, tirando a vida dele. Agora a polícia está à procura desse homem que aparece aí no vídeo, que é considerado o principal suspeito de ter tirado a vida desse empresário, que tinha o costume, como a Gisele disse, tinha o costume de fazer comentários nas redes sociais, de falar supostamente sobre a vida de alguém. Mas isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso. Só um detalhe aqui, só registrar, só registrar a volta do nosso querido repórter cinematográfico Rodney Ferreira, que voltou de férias hoje, até ontem, trabalhava no lugar dele, ou substituindo o nosso querido Jimmy Torres. Ô, Jimmy, um abraço para você, viu? Trinta dias passaram muito rápidos, viu? Muito rápido. Obrigado, Jimmy, pela sua competência aqui no Balanço Geral e também no MG Record. As portas estão abertas para você, segundo Albuquerque Júnior. E o Rodney, você, Rodney, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Gisele Ferreira estava com muita saudade do senhor, tá bom? Gisele Ferreira está com muita saudade do senhor.